Alô, carnavalesco! Alô, Fili Isabel! Alô, minha comunidade! Vamos que vamos! Solta o bicho! Conheceram os valores, o trabalho do amor e a importância da justiça. Sete águas, revelares, sete cores. E a beleza é a missão de toda tinta. Que falar é resgatar, salvar. E a criança é esperança de Oxalá. Que falar é resgatar, salvar. A criança é a esperança de Oxalá. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, o grande criador adoecer. Por quê? A sua geração já se perdeu. Quando acaba a criação, desaparece o criador. Pra salvar a geração, só esperança e muito amor. E então? Então? Foram abertos nos caminhos. E a inocência entrou no tempo da criação. Vamos lá, Fili Isabel! Aos guias protetores do planeta. Colocaram o futuro em suas mãos. E através dos orixás se encontraram. Como meus deuses foram e viram. Viram como foi criado o mundo. Se encantaram com a mãe natureza. Descobrindo o próprio corpo e compreenderam. Que a função do homem é evoluir. Conheceram os valores. O trabalho do amor. E a importância da justiça. Sete águas reveladas, sete bois. Que a beleza é a missão de toda a criação. Que ir pra lá é resgatar, salvar. E a criança, esperança de Oxalá. Que ir pra lá é resgatar, salvar. A criança é a esperança. De Oxalá vamos sonhar. Meu Deus! Vão carnavalesco! Solta o bicho! Vão carnavalesco! Fale quem quiser!